Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje a temática vai ser transporte coletivo. Para contribuir, contamos com a presença dos vereadores Ovidio Maier e Marion Mortari. Vereadores, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria iniciar sabendo dos senhores como os senhores avaliam o transporte público de Santa Maria, com as suas questões positivas, negativas. Qual é a avaliação que vocês fazem, iniciando pelo vereador Ovidio Maier? Bom dia a todos, bom dia telespectadores. A avaliação que eu tenho é que o transporte público de Santa Maria, até que é um transporte razoável, mas eu acho que tem muitos temas a serem ajustados, a serem discutidos, para ver no que se pode melhorar em vários sentidos, inclusive no sentido da tarifa do transporte público, a qualidade dos veículos, às vezes paradas de ônibus, horários, trajeto que o coletivo faz. Então, existem muitos temas ali a serem discutidos dentro dessa questão. Não sei bem o que parece mortário. Vereador Marion, por favor. Bom dia, doutor Ovidio, bom dia, Matheus, bom dia, telespectador. Olha, o transporte público, eu que muito já usei o transporte público, não é de agora, doutor Ovidio, que tem que muito melhorar. O nosso usuário, antes da epidemia, e agora na epidemia, está sofrendo muito. Agora, Matheus, quero colocar, doutor Ovidio, hoje, você sabe que tem uma notação mínima hoje, de pessoas sentadas de pé no ônibus. Aí o ônibus lá, não pega mais ninguém, as pessoas, os usuários estão ficando no ponto de ônibus, e vem outro coletivo, está cheio, fico no ponto, eles se obrigam a usar o executivo, usar um táxi, usar outro meio de transporte, ocasionando hoje o transtorno que está nessas vias urbanas. Antes da epidemia, Matheus e o doutor Ovidio, a superlotação. Então, digo e repito sempre, digo na tribuna aqui, hoje no ônibus tem lá 48 pessoas sentadas e 58 na ação máxima. E antes é normal você ver 70 pessoas no ônibus, 80 pessoas. Então, se tem notação máxima, não precisa dizer mais nada. Chegou a notação máxima, se repõe outro ônibus na linha. Então, meu ponto de vista, doutor Ovidio e Matheus, tem que melhorar e muito o transporte público hoje em Santa Maria. Porque hoje, como está, está deficiente. Está deixando de desejar, sim, o transporte público. As pessoas, muitas vezes, se obrigam a pegar outro meio de transporte por usar o transporte público, de usar o transporte público. Então, melhorando sim o transporte público, vai melhorar sim o fluxo de veículos nas ruas, vai diminuir o fluxo de veículos e as pessoas vão usar o transporte público porque é um meio mais viável hoje e menos poluente o meio ambiente do transporte público. O transporte público eficaz, com certeza, ele dá uma quantidade, a pessoa vai pegar, vai chegar até o trabalho. E outra, temos que melhorar muito as vias do transporte público. Hoje, nos bairros e vila, hoje, as vias do transporte público é uma vergonha. Então, é nesse sentido, tem que melhorar muito o nosso transporte público aqui em Santa Maria. Vereador Ovidio, o preço da passagem hoje está em torno de R$ 4,20. A passagem geral aí. O senhor considera esse valor justo para o serviço ofertado aqui em Santa Maria? Eu penso que é um valor bastante alto. Você teria que ter, às vezes, assim, fazer uma relação, uma relação de todos os fatores que influenciam no preço da passagem do ônibus. com a relação de todos os fatores. E ver quais que se poderia modificar, quais que tu poderia adequar. Por exemplo, um fator, como falou o vereador Mario Mortari, um fator que tem, são as vias, as ruas por onde passam os ônibus. Tem ruas que estão muito ruins, né? E principalmente na medida que o transporte coletivo vai chegando mais na periferia da cidade, nos bairros, nas vilas, não é mesmo? Então, existem vias muito ruins. E, obviamente, que essas vias, o que elas fazem? Elas dão desgaste para o ônibus, para o coletivo, e acabam influenciando no preço da passagem, quando vai ver, né? Então, acho que uma questão primordial são vias onde passa o transporte coletivo estarem em perfeitas condições. Para não dizer assim, ah, é a rua que está encarecendo o transporte, é a rua que está deteriorando o ônibus. Então, a gente vê os pacientes, eu falando pacientes porque são médicos, a gente vê as pessoas se queixando, não é mesmo? Que pegam um coletivo e elas vêm ali dentro, né? sacolejando e desequilibrada para todos os lados por conta dos buracos que tem em muitas vias dessas aí. Então, assim, ver todos os fatores, um deles é a via, daí não dá para, né? Outra, existem outros fatores que tem. As gratuidades, claro, existem gratuidades, só que alguém paga a gratuidade, não é mesmo? Que eu acho que deve ter. Mas tudo isso aí tem que ser analisado. Acho que é bem complexo. Vereador Marion, pegando o gancho, um gancho, desculpe, pegando o gancho do vereador Ovidio, a questão da infraestrutura das ruas, paradas de ônibus, isso é da responsabilidade do município, não das empresas. Isso impacta negativamente na questão do preço da passagem, da qualidade do transporte, como diz o vereador Ovidio, na sua opinião? Matheus, doutor Ovidio, eu até, de emenda positiva, coloquei todo o meu recurso em abrigo de ônibus. Justamente porque nós, os abrigos de ônibus, estão em péssimas condições hoje no nosso município. Então, R$ 125 mil, todo aquele recurso, eu coloquei, claro, que por um acordo daquela Câmara de Vereadores, esse recurso vai ser enviado todo devido à pandemia ao município, ao Executivo Municipal. Mas se não fosse isso, todo o recurso em emenda positiva, R$ 125 mil era para abrigo de ônibus, para poder a pessoa se sentir bem aguardando um ônibus chegando no ponto. Então, eu coloquei também os pontos de ônibus também, que tem, que ali se concentra bastante o usuário, uma lâmpada. Porque hoje, no inverno, sabe, chega às seis e pouco, ela está escura. Chega, e de manhã, essa pessoa precisa ir de manhã e à tardinha, num ponto de ônibus, esperar, aguardar chegar ao coletivo. E aguardando com segurança. Aí é um ponto positivo, que as pessoas se sentem bem, seguras, para poder aguardar chegar ao ônibus. Então, eu sempre digo, repito, temos que melhorar muito o nosso transporte coletivo. E quero colocar, doutor Ovidio e Matheus também, a licitação do nosso transporte. É uma concessão. Outras empresas podem vir, podem baratear, mas com qualidade. Nós temos que ficar muito atentos, hoje, se abrir uma licitação, colocar na planilha todos os itens que cheiam do transporte, do transporte coletivo, com qualidade. Porque abrir estação para vir outras empresas e ficar pior do que está, então, que se deixe como está. Eu deixo bem claro. Tem que ter muito cuidado, hoje, com o transporte, hoje, com o coletivo, nosso município, porque as pessoas dependem dele. O trabalhador depende dele e nós temos que dar o melhor, sim, para que use o transporte e não vamos usar carro particular próprio. Agora, pegando o gancho do vereador Marion, vereador Ovidio. O vereador Marion fala de uma questão histórica. Há 50 anos, ou mais de 50 anos, o transporte coletivo de Santa Maria não tem um processo licitatório. Em 2020, teria, estava marcado para ser em julho, se eu não estou enganado, mas devido à questão da pandemia, que impactou o setor judiciário, a questão do poder executivo. Bom, a pandemia tem impactado o mundo todo. esse processo de licitação, as audiências públicas para debater, não ocorreram ainda. Então, possivelmente, essa concessão com as empresas atuais vai ser renovada por mais um período devido à pandemia. Qual a importância, na sua opinião, de ter um processo licitatório, de ter maior concorrência, na questão do serviço público aqui em Santa Maria, ter mais qualidade? A concorrência é importante para gerar mais qualidade? É, realmente, a concorrência, ela é importante para ver se também melhora a qualidade e que a passagem também fique mais acessível. Então, eu penso que a questão licitatória é importante. Só que tem que cuidar, sim, para fazer uma licitação ter exigências muito claras e que realmente sejam cumpridas. quando vê uma empresa ganhou a licitação, vem de fora, não conhece Santa Maria, não avalia adequadamente o serviço que vai prestar, a prefeitura pode não fazer a cobrança adequada, então, licitação pode melhorar, mas a gente tem que ver qual o serviço que vai ser oferecido dentro dessa licitação. O vereador Mario Mortari falou uma coisa bem interessante que eu me reportei a mim, vereador. O senhor disse que 125 mil o senhor destinou para as paradas de ônibus. Muito interessante, muito bom. As pessoas precisam, o usuário precisa desse apoio, dessa logística, dessa infraestrutura. claro que eu sei que a outra metade dos recursos são destinados para a saúde, então, um tanto foi para a saúde e o outro o senhor colocou para as questões dos abrigos e ônibus, as paradas. Pois eu fiz uma coisa parecida, eu peguei todo o meu recurso e coloquei nas vias das estradas do interior, coloquei todo nas estradas do interior, porque quando o interior vai bem, vai bem, vai bem, a cidade vai bem, né? E aqui no nosso país, que é um país onde a agricultura e a pecuária sempre dão a sustentação, né? Então, eu resolvi destinar para ele, tanto é que na situação atual dessa pandemia, toda essa problemática, o setor do agronegócio é um setor que continua avançando, então, eu fiz isso aí, coloquei todo na estrada. Então, eu achei muito legal aqui que o senhor se preocupou com as paradas de ônibus que ajudam o usuário e eu coloquei nas estradas que ajudam também, não é mesmo, o deslocamento. Virador Marion, é um debate que seguido, o debate do transporte coletivo é um debate que seguidamente está presente aqui no poder legislativo, que é a casa dos debates, muitos vereadores dizem que é a caixa de ressonância da sociedade. E uma das questões pontuadas nesse debate é a questão da composição do conselho. Alguns criticam a composição do conselho municipal de transporte, outros acham que está bem composta, que é assim, as entidades estão bem representadas, as entidades representam a sociedade envolvida nesse tema. eu queria saber da sua opinião, como o senhor avalia a composição do conselho, está bem essa composição ou poderia ser uma composição mais plural? O senhor falou bem, deveria ser mais plural. Nós, parlamentares, deveríamos e eu tive a obrigação de participar também do conselho. nem seja o presidente da Câmara ou os membros que seriam das políticas públicas. Porque nós que andemos em todo hoje em Santa Maria, os 21 vereadores são os porta-voz hoje. Nada, claro, que as outras entidades também contribuem. Mas nós, vereadores, deveríamos, teríamos obrigação e dever de participar também. Porque a gente está dia após dia ouvindo demandas do transporte público em Santa Maria, coletivo. Então, nós, aqui a Câmara, tinha obrigação e dever de participar sim do conselho. E hoje nós não participemos. Então, devia ser mais plural sim, para poder dar mais transparência também para o usuário de transporte coletivo. A composição do conselho, o vereador Ovidio, e os vereadores sabem, é composta, eu não vou, pela questão do tempo, citar todos, mas é composta por representações da prefeitura, do setor do transporte, do setor empresarial, da OAB, também do setor estudantil, enfim, várias associações de empresários e trabalhadores que representam o conselho. O senhor concorda com o vereador Marion? O senhor acha que devia ser mais plural essa representatividade ou a composição está correta, está boa? Pois, olha, quanto mais diversificada for a composição do conselho municipal de transportes, melhor, maior representatividade. Também estava pensando quando o vereador Marion Mortari falou sobre ter um vereador, às vezes até ter um titular e algum suplente, né, na composição deste conselho, é bastante interessante, até como ele disse, as reclamações, eu acho que caem mais aqui dentro da Câmara, às vezes até do que dentro do próprio conselho, né, então às vezes a Câmara poderia, né, contribuir com algo. E estava pensando aqui, vereador, que a Universidade Federal de Santa Maria, que é uma instituição, né, importantíssima, de nome, de destaque, reconhecido no Brasil, no mundo e todo, tem um conselho universitário aonde a Câmara de Vereadores tem representantes dentro do conselho universitário, né, aí na Universidade. Então, por que não, né, ter uma representação dentro do conselho municipal de transporte, até para trazer para nós aqui na Câmara, às vezes, direto às discussões, às resoluções, algumas atas de reunião, né, que a gente conseguisse analisar bem o que que está acontecendo, né. Vereador Marion, né, foi falado aqui a questão da infraestrutura, das ruas, a questão das paradas, né, há uma reclamação que muitos pontos, né, não têm um abrigo para proteger as pessoas no frio, na chuva, né, o senhor falou também da questão da iluminação, que é uma questão de segurança para o usuário, né. Uma outra questão que existe uma reclamação é a questão nos horários. Existe uma parcela da sociedade que reclama que os horários poderiam ser ampliados, ter mais veículos, né, o senhor concorda, o senhor acha que os horários poderiam ser mais ampliados? Olha, Matheus, eu fico me perguntando a mim mesmo, hoje, com toda a tecnologia que nos dispõe hoje, doutor, ouvir, o senhor sabe a tecnologia hoje, desses aplicativos, poderia, assim, o usuário hoje clicar no aparelho do telefone e saber onde está vindo o ônibus. Como tem hoje o executivo, hoje o senhor chama ali, ele está sabendo da rota que está vindo, daqui a dois minutos está chegando. O porquê não nós já aplicar o transporte coletivo? Isso não vai custar muito caro. Isso é qualidade do transporte. Isso o usuário vai sair de casa, ó, daqui a cinco minutos vai cruzar o ônibus, pode até atrasar, mas no aplicativo vai dizer ali que daqui a cinco minutos vai chegar no ponto de ônibus. Eu acho que está mais que na hora de nós realmente informatizar, colocar esse aplicativo nos ônibus que realmente dá uma clareza nos horários de ônibus. Porque as pessoas vão parar, não sabem que hora vem o ônibus. Claro que hoje nós temos hoje com as obras aqui, que todo o anel viar, está dando um baita transtorno, mas a pessoa vai, vai no ponto sabendo que está o horário de ônibus. Já vai lá, fica esperando, esperando, e agora na pandemia, Matheus, piorou, doutora Vila. Porque se o ônibus está lotado, lotado, eu digo, está cheio, chegou no máximo ali, porque se não é notificado, a prefeitura está fiscalizando, isso eu acompanho, estão nos pontos fiscalizando, a pessoa fica no ponto de ônibus. Vai ter que esperar outro coletivo vir, e aí talvez outro coletivo, e como é que fica o horário do trabalho da pessoa? Então é muito desgastante, é muito preocupante nesse sentido. então o aplicativo ajudaria em muito, e também o aplicativo diria, lotou o ônibus, coloca aí, esse ônibus está lotado, vai ter que esperar um outro, ou a pessoa vai arrumar outro meio de transporte. Então é, nesse tem que melhorar muito, por isso que eu digo, na licitação, colocar todos esses itens, doutor Ovidio. Aí você vai ter um transporte público eficaz, que realmente tem como fiscalizar. a prefeitura dentro de uma sala pode fiscalizar o horário também dos ônibus, que vai ter um chip no ônibus, vai estar circulando em tal horário. Eu não entendo muito, Matheus, eu sou bem franco em tecnologia, mas hoje está aí para o nosso técnico colocar em prática uma tecnologia de ponta que realmente vai dar um transporte público eficaz para o usuário. Vereador Ovidio, pegando essa questão da tecnologia muito importante, que o vereador Marion aponta, o senhor tem a experiência, inclusive o senhor já relatou inúmeras vezes aqui na tribuna da Câmara, na casa, o senhor tem a experiência de já ter morado uma ou mais de uma vez fora do país, estudou na Espanha, morou na Europa, e parece que esses países estão em algumas questões de tecnologia e de praticidade e de qualidade no serviço, de transporte ou de serviço aquém, bem mais avançado do que o Brasil. É importante, o senhor concorda também que investir mais em tecnologia é importante e o Brasil já teria condições de estar passos à frente nessa questão? Teria sim, porque nós temos muita tecnologia, só que essa tecnologia tem que ser usada adequadamente para aquele tipo de serviço que nós necessitamos. A última vez que eu fui num congresso, numa reunião na Espanha há uns dois anos atrás, muitas vezes eu ia para a Europa e alugava um carro na Europa e me deslocava de carro. Muito bem. Daí, desta vez que eu fui, eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vou me preocupar com o carro, eu vou usar transporte coletivo para ver como que essa história de transporte coletivo se vai trazer algum transtorno para a minha vida, o transporte coletivo aqui. não, muitíssimo melhor. Tu não tem que te preocupar num lugar para estacionar, de saber aonde tu vai com o carro, saber procurar um local. Simplesmente o transporte coletivo, não é mesmo? Tem todas as informações, ar-condicionado, também eu acho que os ônibus são, assim, como se diz, híbridos, elétricos e a óleo e tal, também pouco poluente, pouco barulhento, tanto os ônibus quanto o metrôs, tudo funciona assim e é de bastante movimento, é de muito movimento. E interessante, Marion, que o meu filho teve também fazendo um curso na Espanha e ele lá resolveu também usar o transporte coletivo. Claro que o mais jovem às vezes pode, putz, mas eu vou andar de onde no transporte coletivo? Ele achou uma maravilha, ele não quer outra coisa. E o preço também é um preço bastante acessível, se compra cartão, tem todas as formas de cobrança, então, é muito interessante. Mas uma coisa que eu penso também em Santa Maria, eu fico pensando em algumas coisas se os senhores, o Matheus e o Marion, me permitem fazer uma viagem, uma viagem mental no transporte. Eu acho também que ele deveria se modernizar em outros aspectos também, aspecto do tipo de veículo usado, de como que é o veículo, e aspecto de vias expressas melhores. maiores. Sabe que uma coisa que eu fico pensando de vez em quando, Marion, é o seguinte, nós temos lá a base aérea, universidade junto à base aérea, nós temos aqui a Umbra, do outro lado, distrito importante de Boca do Monte, eu fico pensando nessa via férrea que tem, que lá da base aérea chega aqui na Boca do Monte, e será que paralelo, paralelo a essa via férrea assim, numa área de domínio da União, não podia fazer um metrô de superfície tipo o trem Zurb lá em Porto Alegre e ali fica um ponto por exemplo, aqui na gare da viação férrea algum ônibus poderia até ali a pessoa embarcaria e ia para Camobir em alguns pontos teria isso aí, eu acho que também tem que se pensar meio grande na questão e ainda mais Marion, que nós temos agora uma via aqui o anel viário de Santa Maria e já quase concluído, quem sabe um anel ferroviário por um outro lado, só para acrescentar doutor Ovidio a travessia urbana foi um eu no meu ponto de vista foi um grande erro não anexar uma linha rápida de ônibus junto ou de trem também para a travessia urbana seria a englobararia pegava no meio da cidade claro que por ferrovia seria muito mais em conta também pode-se pensar em fazer pela ferrovia mas a travessia urbana se aproveitasse os mesmos projetos colocava um trem rápido um trem ou um ônibus de ônibus que seria cabe bem mais passageiro barataria e muito transporte coletivo e facilitava também vereador marion é importante também a gente está chegando no final do programa mas é um tema importante que está sendo debatido já foi anteriormente e volta a ser debatido aqui na casa é a questão dos aplicativos né é os taxistas reclamam da concorrência segundo eles injusta por conta dos aplicativos porque segundo os taxistas eles pagam vários impostos né e hoje os aplicativos em geral não estando regulamentado não eles não pagam imposto né por outro lado né o transporte de aplicativos é um é um meio que caiu nas graças da população até pela questão dos valores acessíveis e por outras questões já os aplicativos como eu disse por não estar legalizados não pagam imposto eu queria saber a sua opinião sobre essa temática qual é a melhor solução né é a questão da regulamentação o poder público poder cobrar impostos dos aplicativos né qual é a melhor solução né pra isso né pra solucionar esse problema né e que taxistas e aplicativos possam seguir é tendo oferecendo um serviço de qualidade pra sociedade Matheus falou uma palavra chave doutor Ovidio hoje se regula hoje paga esse imposto hoje concorrência tá aí hoje nós temos grande rede de mercado que não tinha antes doutor Ovidio quem é que ganha com isso Matheus é o usuário é o que vai realmente usar então regularizando respeitando taxista eu sei que hoje taxista paga paga várias taxas mas também aplicativo na Jatac na Câmara tem que regularizar sim pagar todos os tributos e hoje quem é que ganha com isso é o usuário e é um transporte que eu eu muito pouco uso bem sincero mas lá em Brasília quando a gente foi em Porto Alegre a gente usa é eficaz tu ligou tu sabe que dois minutinhos tá aqui um minutinho e você vê o custo também e essa regularização o senhor não acha que pode encarecer o valor dos aplicativos também não muito não muito não muito porque a concorrência hoje em dia é que a gente entende o taxista ele fica parado no ponto esperando vir uma chamada tem que se deslocar daquele ponto até o usuário e o aplicativo já tá rodando ele tá então os taxistas também tem que se adequar a esse sistema no meu ponto de vista respeitando sempre eu digo os taxistas também colocam aplicativo nos carros quando estão circulando eles vão pegar o passageiro o mais próximo possível pra baratear hoje é concorrência Matheus a concorrência doutor Ovid é a alma do negócio hoje mas é lógico se eu tenho que pegar um táxi ou um aplicativo eu vou pegar o mais em conta então eu vejo assim tem que regularizar urgentemente pra que se compõe todos paguem impostos todos estejam de acordo com a lei e que o transporte sim seja barateado é nesse sentido virador Ovidio pegando esse gancho setores do transporte público de Santa Maria em reunião recente que ocorreu aqui na câmara alertaram pra essa possibilidade da aprovação e da regulamentação dos aplicativos aqui que isso poderia encarecer ainda mais a passagem do transporte coletivo porque de repente segundo essa vertente de opinião com a regulamentação as pessoas seguiriam utilizando utilizariam mais esse valor poderia duas três quatro pessoas que vão pro mesmo destino pegar o mesmo veículo e essas pessoas então não utilizariam mais o transporte coletivo utilizariam menos e isso teria que as empresas teriam que encarecer o valor da passagem o senhor acredita isso ou acha que isso é uma falácia que com o tempo as coisas vão se ajeitando às vezes com o tempo as coisas vão se ajeitando mas tem que ter uma discussão sobre esse tema uma discussão bem ampla com os interessados as empresas os usuários o poder público tanto a câmara de vereadores quanto o executivo terão uma discussão bem ampla até com todos que estão envolvidos na questão do transporte então isso aí teria que ter esta avaliação e eu não sei se existe até se existe Marion uma os motoristas de táxi por exemplo falando em táxi eles passam continuamente por um processo de reciclagem assim no trato no laboral porque tem tantas pessoas eu pergunto porque tem tantas pessoas que se queixam eu particularmente sou muito a usar táxi porque eu sou mais antigo então eu o táxi eu já acho mais cômodo não sei pra mim entende mas as pessoas se queixam muito às vezes do trato do do taxista com com aquele usuário às vezes o taxista às vezes as pessoas idosas não não a pessoa quer parar aqui não não aqui eu não posso parar com a senhora ou parar uma quadra pra gente e a pessoa idosa às vezes não tem como daí você deslocar no inverno passado não nesse né eu tinha uma paciente que ela ficou sem voz ficou afônica por causa da gripe então ela carregava com ela uma folha escrito o que que ela queria e ela ia no mesmo ponto ter táxi e os taxistas se queixaram no ponto de táxi que a senhora tá sempre aqui com esse papel aí pra né a mulher não podia nem falar dizer alguma coisa então assim tem umas coisas de atenção eu me lembrando de Europa em Madrid né em Madrid eu fui pegar um táxi e até eu sei o nome do motorista até o nome do motorista que também foi famoso aqui em Santa Maria esse senhor dono do táxi táxi motorista Mariano motorista Mariano e o motorista Mariano eu disse assim eu quero ele perguntou aonde o senhor gostaria de ir eu quero ir em tal lugar assim assim pra um hotel o que que ele disse pra mim olha lá não tem hotel nessa época salvo que eu estou muito enganado estão todos ocupados os hotéis Bueno ele não saiu do ponto de táxi comigo enquanto ele não encontrou um hotel pra me levar seguro próximo ele se interessou pela minha vida até ele disse assim eu falei pra ele agradecer ele disse assim sabe que a minha esposa disse que nós motoristas táxi às vezes a gente serve pra alguma coisa né então ele a dedicação dele não quis sair comigo por aí procurar um hotel então acho que essas coisas tudo tem que ser revistas vereadores infelizmente somos limitados pelo tempo e chegamos ao final do nosso Câmara Debate de hoje gostaríamos muito mais uma vez de agradecer a presença dos senhores né também gostaríamos de agradecer a sua audiência por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer a toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação pelo trabalho coletivo muito obrigado e até o próximo Câmara Debate tchau 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 tchau